Gasso, vamos Götele… Vamos lá, vamos lá Baca né… Vê semana mudeu, que você vai vender Ou semana, ao dia que você vai vender Ou semana que você vai vender Ou semana, ao dia que eu otendo Ou semana, você vai vender Ou semana, você vai vender Ou semana, eu oขo Ou semana, eu venho pedir Ou semana, você vai vender Ou semana, eu vôribution Tô, 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 tô. Música Existe o teu zé do meu nariz, o caroço Pra dizer outra vez o moço A na bola é o seu almoço A senhora é a raiz, é a bandeira Mas é o mundo com a bandeira De uma vida pra ver a bandeira É o zé do meu nariz, o meu pai E o zé do meu nariz, o batalha E quem manda é o preço da bandeira E a minha televisão brasileira E sai do meu nariz, a sua novela É que o zé do meu nariz, o batalha E a boca do meu nariz, ele faz o discurso profundo Ele quer ver o bem, a favela Está nascendo meu clipe Vou pular, vou rodo para a bandeira Está nascendo meu clipe Vou pular, vou rodo para a bandeira A bandeira? Vou rodo para a bandeira Não morro para a bandeira É o meu nariz, é o meu nariz É o meu nariz, é o meu nariz É o meu nariz, é o meu nariz, o meu nariz Parceiro é bala de a cara, por isso eu fiz Cuidado com o meu tom de bola conferida Comédia, fudida, 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 fudida É com a sujeira de noquidão Porque ele é digno, se ama do patrão A grada vagabunda é sua profissão Confundida na nossa missão Simpatia com o desejo assim E ninguém vai nascer, mata o padrão A grada vagabunda é sua profissão O que quer trazer a missão Quem pode é a comédia e fazer O simpático, o simpático Pai com o bagulho Simpático Pai com o bagulho O simpático Pai com o bagulho O simpático Pai com o bagulho Pai com o bagulho Música Pai com o bagulho lassen A oposição do Sanko Parque saiu da riqueza com os bares Sobre a competição dos sete mares, essa chama é o babá-ruô Babá-ruô, pulando o pandeiro ou viola Bóia o rock, sal, marido ou bola, tanto faz cachaça ou toca-cola Se mandarem me chamar o gol, eu vou que vou Se mandarem me chamar o gol, eu vou que vou Eu sou a nação da flor, sou doçada, doce de chão Braca, vai dar peito, isolamento e não só falo Bóia o rock, sal, marido ou viola Bóia o rock, sal, marido ou viola Alegria, eu sou o sonho Sou doce, sou doce, sou doce, sou doce, sou doce, 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 doce Vamos ver, vem, por ele